Fala galerinha, beleza? Tô de volta aqui com mais um vídeo pra vocês Tô aqui no encontrinho, aqui no meu bairro Tô aí, fazendo a presença aqui Com os camaradas e agora a gente vai mostrar Um pouco dos carros aí que já tão marcando presença aqui Beleza? Bora lá então conferir Valeu! Tchau! 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 Tchau!